Beleza galera, estamos de volta aí, foi rapidinho, achei que estava mais longe, mas também ia ficar muito longo o vídeo, então vamos fazer em duas partes aí, já estamos chegando aqui em Santo Antônio de Pada, já estamos, nós já estávamos em Santo Antônio de Pada, mas agora estamos chegando aqui no perímetro urbano, perímetro mais com densidade demográfica bem maior aí, estamos perto do centro aqui, nos locais mais habitados, eu cheguei a estar um pouquinho mais longe aí de Santo Antônio de Pada, Aqui tem banco 24 horas Mas não tem nem onde parar Só para não ficar sem dizer nada, dia 20 de abril ainda, ainda, até meia noite, 20 de abril de 2021, já são 8 horas e 58 minutos Aqui sempre dá uma paradinha no trânsito, que vem caminhão de lá, os caminhão tem que abrir bem ali na curva ali para não pegar na ponte ali Tem uma rotatória aqui no final da ponte, aqui tem tipo uma rotatória, pelo menos tinha né Saindo aqui ó, nessa ponte aqui, se pegar a direita, se pegar a direita aqui, sai lá em Itaperuna também Sai lá em Itaperuna Meio engraçado aqui Se o cara ficar muito na frente ali, olha que o caminhão vai virar, o cara tem que dar uma ré ali, que passa bem pertinho da moletinha ali Ai ai, estou encafifado, como diz outro, o que será que está dando, que agora fica desarmando a câmera São Tantão do Ipado, São Tantão do Ipado é bem maior né, a gente passa e pega um pedacinho dela aí Saindo para a direita aqui, Itaocara, para a esquerda aliás, essa rotatória aqui, Itaocara e indo direto aqui, vai sentido Além Paraíba né Aí para a frente aí já está o município de Ipirapitinga Olha a plaquinha ali, Ipirapitinga, Além Paraíba e Rio de Janeiro Vai, lá na frente acessa a BR-393, Todavia do Aço Vamos ver daqui a pouco, com certeza vai parar de gravar de novo, eu vou retomar e gravar mais um pouquinho Se parar de gravar de novo, eu vou deixar para gravar quando eu estiver chegando na divisa lá do Rio de Janeiro com Minas Aí já que eu vou ter que unir os vídeos, eu passo a união, que eu vou precisar fazer mesmo Senão o vídeo vai ficar muito longo, tomara que dentro de Ipirapitinga não corte né Não sei, eu não lembro, faz tempo que eu não passo por aqui, eu não sei se está perto, se está longe Mas em todo caso, olha, tem até o cinema aqui, o Cine de Pádua O pessoal daqui não fala Santo Antônio de Pádua, fala Pádua Pádua para os íntimos O asfalto está bem ruimzinho aqui, não sei como é que está aí para frente também, que olha, já faz faz um tempão que eu não passo por aqui A última vez que eu passei aqui foi à noite, nessa mesma empresa que a gente está agora trabalhando Eu passei a noite no sentido contrário Nem faço ideia de como é que esteja o trecho aí para frente Aí para trás, tirando... Eita, que parou de novo Está cortando a gente Ai ai Estava falando aí né Eu não sei como é que está o trecho aí para frente Aí a última vez que eu passei por aqui, eu passei a noite Vindo no sentido contrário Dessa mesma empresa que a gente está aí Desse jeito eu vou ter que carregar o celular antigo ali e voltar a gravar com ele Porque o problema é que agora não tem nada nele né Não tem nada instalado nele, não dá nem para subir os vídeos Os ferrinhos de levantar o caminhão está batendo ali, lá atrás, ali debaixo do pãozinho Os ferrinhos de levantar o caminhão está batendo ali, lá atrás, ali debaixo do pãozinho Não é nenhuma configuração da câmera Que eu... Eu reestabelecia as configurações originais da câmera Não mexi em nada, deixei do jeito que ela veio Não é memória do celular Eu não faço a mínima ideia do que possa ser O celular esquentando também Eu acredito que não é Quando ele esquenta Quando você retoma a gravação, ele avisa né A temperatura é muito alta E não é, não é a temperatura do celular não Mesmo porque agora é de manhã O ar condicionado está ligado E o sol não tá pegando de frente Vamos lá. Vamos lá. O interior do Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pada. Vamos lá. Acho que já devemos estar quase chegando na divisa. Vou pausar aqui para deixar para gravar a chegada da divisa ali e gravar Pirapitinga, tá bom? Então, daí fica Santo Antônio de Pada, Pirapitinga. Daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, estamos retomando aí. Eu pausei o vídeo ali atrás lá. Aí, como estava pausado, né? Aí eu falei, pode ser que seja a lente suja, né? Falei, vamos limpar a lente ali e ver o que vai dar. Então, vamos ver o que vai dar aí já. Vamos eliminar mais alguma coisa aí. Se não for a lente, pelo menos já eliminamos três coisas. O vídeo está editado. Então, é a continuação daquele vídeo ali atrás ali que eu comecei a gravar de novo, né? Achando que estava chegando na divisa, mas ainda estava um pouquinho longe. Estamos chegando agora aqui. Eu não sei como que é o nome desse município aqui. Não sei se é Boa Nova. Não sei. Que faz divisa aqui no Rio de Janeiro com Minas, né? Passaponte ali já é Pirapitinga. Eu não sei o nome desse município aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ver alguma placa, alguma coisa aqui que indique que o município é esse aqui. Mas pode ser que pertença a Santo Antônio Lipado ainda. Não posso afirmar e nem dizer o contrário. Nem que é e nem que não é. Tomara que resolva, né? Dessa vez aí. Se for a lente suja, vai resolver. Que eu dei uma limpada nela ali. Aqui é uma parada de ônibus, né? Aqui desse lado direito aqui. Parada de ônibus. E logo ali na frente ali já está a divisa de estados. Saímos do Rio de Janeiro aqui e entramos e... Estamos no município, no município não, no estado de Minas Gerais. Passamos a divisa de estados. Bem-vindo a Minas e volte breve ao estado do Rio. Vocês vão ver aqui, Curitiba. Piazada. Piazada. Galera, piazada a gente fala com os amigos lá em Curitiba. Vocês vão ver aqui, galera. As ruas são tudo estreitinhas. Tem que tomar bastante cuidado aqui. Aqui, carreta igual a que a gente está aqui, carreta normal, ainda passa tranquila. Só aos desavisados, não tente passar com o bitrem por aqui que não vai. Trinta metros, né? Baú trinta metros, nem pensa. Ó, piazada tem que abrir bem, jogar bem aqui. Ó, onde a carreta está entrando lá. Se você não fizer isso aqui, você se enrosca nos postes. É bem estreitinho aqui. Mas a galera já está acostumada com carreta aqui. Aqui passa direto, é normal passar carreta por aqui. Não é novidade para eles, não. Aqui a gente sai para a esquerda. Olha como são estreitinhas. Se estiver vindo um caminhão de lá, um dos dois tem que voltar para trás. Tem que cuidar sempre com o peito da carreta, né? Para não pegar nos... Nos postes aí. Uma típica cidade do interior de Minas. As ruas calçadas. Um calçamento de... Para... É porque está tremendo. Ele é pípedo. E... Bem estreitinhas as ruas. As moradias aí, todas... A maioria delas, tudo tipo sobrado, né? A galera aproveita bastante o espaço, porque é uma região... É uma região meio de morro também, né? A simpática Pirapitinga. E quem nunca viu... Ou nunca ouviu, agora está vendo e... E ouvindo falar. Nesse município aqui, o que eu falei para vocês? Que eu fiquei ali 15 dias ali esperando uma carga de papelão. E quando vem duas carretas, uma contrária à outra, uma das duas tem que parar, dependendo da situação, uma das duas tem que parar ali e esperar uma passar aqui. Tem lugar que não passa as duas ao mesmo tempo. Bem estreitinhas as ruas ali. Daqui a pouco a gente já sai na BR-393. Só que é o trecho que não está... Não está pedagiado, né? A BR-393, ela vem pedagiada ali... Até o... A divisa lá, né? Da... Do Rio de Janeiro com Minas, né? No sentido contrário, né? A gente passou a divisa de... Do Rio com Minas, mas vamos passar de novo, lá na frente, lá. Além Paraíba. Vocês viram aí, né? Parou de novo, né? Estava falando o quê? No sentido contrário, a gente também passa lá a divisa dele. Aí, desta feita, vamos sair de Minas e entrar no Rio de novo. Aqui nós saímos do Rio e entramos em Minas. E lá nós vamos sair de Minas e entrar no Rio novamente. No estado do Rio. Esperar o rapaz sair com a bicicleta da Lix. Não, como é que eu vou jogar ali para virar? Dá paciência. A carreira passa lambendo lá atrás, lá, galera. Para vocês terem uma ideia. Pronto, saímos do aperto. Agora já vai dar uma melhorada. E vocês viram ali, né? Parou de gravar de novo. Eu estou muito pé da vida com essa situação aí. E mais ainda por não saber por que está acontecendo isso. Eu atualizei o telefone, atualizei o sistema. Fiz tudo o que precisava fazer. E até agora continua dando essa zebra. Ontem à noite, olha que eu parei lá no JR, lá no Espírito Santo. Eu atualizei o sistema. Bom, mas gravamos Pirapitinga inteiro ali. Aquele pedacinho da série do Rio de Janeiro. E mais Pirapitinga. Fazer o quê? Vamos editar o vídeo, né? Fazer um só. Infelizmente, não sei por que está acontecendo isso aí. Acho que eu vou dar uma carga no outro celular. E vou gravar com ele uns vídeos aí. Depois eu passo, eu consigo passar ele para esse celular via Bluetooth. Acho que tem que fazer isso. Aproveitar que o outro também agora está com bastante memória, né? O outro ali tem, acho que uns 16 gigas sobrando ali. Dá para gravar algum vídeo ali. Bora acelerar. Saímos do aperto. A Pirapitinga está ficando no retrovisor. O estado do Rio já ficou lá atrás. Vamos que vamos que agora no estado de Minas Gerais. Volte sempre a Pirapitinga. Então, não é a lente suja. Pensei que era a lente suja, mas não é. Não é a lente suja, não é nenhuma configuração do celular e não é o celular esquentando. Vou entrar no Google ali e dar uma pesquisada para ver o que pode ser. Isto posto, ou posto isto. E agora? Tanto faz, né? Isto posto, meus nobres. Vamos embora. E depois a gente volta com outro vídeo aí. A plantação de café aqui, ó. Aí, ó. Cafézar. Cafézar. Essa região tem bastante plantação de café também. Minhação de gado. Coisa e coisa. Partiu, Curitiba? Bora. A gente volta depois com outros vídeos aí, galera. Valeu. Obrigado a galera que está se inscrevendo. A galera nova. A galera antiga. E coisa e coisa. E tudo isso que a gente sempre fala aí. Muito obrigado. Valeu. Eu quero abençoar o vídeo de cada um. E eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca. E eu vou resolver essa situação aí. Até mais. Obrigado pela presença no canal aí. Tchau. Tchau.